Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim fazer aqui junto com vocês o cadastro das minhas chaves PIX no meu banco. Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, logo de entrar no aplicativo, está de cara explicando sobre o PIX. Um novo jeito de fazer transferências e pagamentos. Em breve você poderá pagar e receber em qualquer horário, sem custo e para qualquer banco. Deixe tudo pronto. Então vamos lá, registrar suas chaves. Receba transferências usando só uma informação. Dinheiro chega em segundos, sem nenhum custo, com mais facilidade. Avançar. Use chaves PIX em vez de dados bancários. Ou seja, essa é uma proposta que vai facilitar muito a vida do brasileiro. Entre na lista PIX e use desde o começo. Então é isso pessoal. Vários aplicativos de banco estão dando aí essa possibilidade. E como vocês podem ver, o aplicativo da Nubank oferece até 5 chaves. Vou colocar aqui, registrar chave. Colocar a chave aleatória. Com a chave aleatória, você gera códigos QR para receber sem precisar passar os seus dados. Muito interessante essa opção. Agora é só aguardar. Tudo pronto. Então é isso aí pessoal. Como vocês viram, dá para registrar com e-mail, com CPF e dá para também fazer essa chave aleatória. E eu posso simplesmente registrar outra chave aqui. Que pode ser com celular também. CPF, celular e e-mail ou chave aleatória. E são no máximo 5 chaves, pelo menos na conta Nubank. Vale muito a pena já fazer o registro e poder utilizar quando finalmente for liberado. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto aí na renda extra.